Branco vai, preto vem, branco vem, preto vai Nós nunca estava ali nem pra tá, nem pra flama no caô Nós nunca estava ali nem pra tá, nem pra flama no caô Branco vai, preto vem, branco vem, preto vai Nós nunca estava ali nem pra tá, nem pra flama no caô Nós nunca estava ali nem pra flama no caô Pai, filho de espírito santo, marafundo barco e vaizu lamento Estou ali nem pra flama no caô Pai, filho de espírito santo, marafundo barco e tô ali peace Solamente esta flor ganha mai, ganha mai Branco vai, preto vem, branco vem, preto vai Nós nunca estava ali nem patas, nem papu ama nunca hoje Nós nunca estava ali nem patas, nem papu ama nunca hoje Branco vai, preto vem, branco vem, preto vai Nós nunca estava ali nem patas, nem papu ama nunca hoje Nós nunca estava ali nem patas, nem papu ama nunca hoje Pai, filho, espírito santo, marapum no barco Tô vivo, água e solamento, esta flor ganha mai Pai, filho, espírito santo, marapum no barco Tô vivo, água e solamento, esta flor ganha mai Pai, filho, espírito santo, marapum no barco Tô vivo, água e solamento, esta flor ganha mai Pai, filho, espírito santo, marapum no barco Tô vivo, água e solamento, esta flor ganha mai